Agora nós vamos interromper, a gente vai para uma operação, está chamando agora, a Polícia Investiga, a Polícia Federal e o núcleo da Operação Lava Jato no Rio estão fazendo uma operação nesse momento para prender o ex-governador Sérgio Cabral e outras sete pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público. Vamos para lá, vamos para cá, agora quem é que está lá? Paulo Renato Soares está ao vivo. Paulo Renato, bom dia, quais são as informações? É uma operação aí que surpreende, porque a Polícia Federal, pelo que está, está na rua e está procurando o ex-governador Sérgio Cabral. É, Faxé, bom dia, bom dia para todos. Olha, a Polícia Federal está dentro do apartamento do ex-governador Sérgio Cabral aqui no Leblon, a gente vê aí os policiais aqui fora fazendo segurança, enquanto os agentes estão lá dentro do apartamento do ex-governador Sérgio Cabral. Essa é uma investigação da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Marcelo Bretas. É uma operação que tem dez mandados de prisão, oito são de prisão preventiva. É uma investigação que se baseia em delações premiadas de executivos da Andrade Gutierrez e também da Carioca Engenharia, principalmente das obras do Maracanã e do Arco Metropolitano. Só a Carioca Engenharia, segundo a investigação e as delações de executivos, pagou mais de 170 milhões de reais para o grupo do ex-governador Sérgio Cabral. O dinheiro era entregue, segundo a investigação, até, na maioria das vezes, na rua, passava de um carro para o outro. Bom, são dez mandados de prisão. Os mais importantes são aqui, na casa do Sérgio Cabral, do ex-governador do Rio, está sendo cumprido agora com a Polícia Federal lá dentro. Tem também Hudson Braga, que é ex-secretário de Obras, tem Wagner João Garcia, que ainda trabalha no governo do Estado, Wilson Carlos, ex-secretário de governo do ex-governador Sérgio Cabral, e também Carlos Miranda, que é considerado um braço direito e o homem é acusado de ser o homem que recebia as propinas, Fachel. Daqui a pouco a gente traz outras informações dessa operação e para saber também se o ex-governador está ou não aqui dentro do apartamento dele no Leblon. Fachel. Obrigado, Paulo Renato. Então, a polícia agora, nós vamos direto agora com o Elter Duarte, que está na Polícia Federal. Vamos lá com o Elter, está ao vivo. Elter, bom dia. Quais são as informações que você tem sobre essa operação aí da Polícia Federal, que está procurando o ex-governador Sérgio Cabral? Oi, Fachel, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha agora no Bom Dia Rio. Pois é, a gente chegou cedo aqui na porta da Polícia Federal, nós vimos assim muitos, muitos carros, vários comboios com carros da Polícia Federal, carros identificados e também carros sem identificação, partindo para esses endereços aí. Como o Paulo Renato Soares explicou, são oito mandados de prisão preventiva, que só para a gente explicar, não é que essas pessoas tenham sido condenadas. A prisão preventiva, ela vale por até 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. O Ministério Público pediu a prisão preventiva desses investigados e essa prisão é concedida pela Justiça Federal para que, de maneira geral, para que os investigados não atrapalhem as investigações ou quando há também risco de fuga dessas pessoas. Nós vimos também vários carros da Receita Federal acompanhando esses comboios aí da Polícia Federal. Além das oito prisões preventivas que a Justiça Federal concedeu a pedido do Ministério Público Federal, há também duas prisões provisórias. A prisão provisória, ela é concedida por um prazo de cinco dias e que pode ser um prazo que pode ser prorrogado por mais cinco dias. Há também 14 conduções coercitivas, que é quando a pessoa é obrigada, é levada pela polícia a prestar depoimento. E entre essas 14 conduções coercitivas está a de Adriana Anselmo, que é a mulher do ex-governador Sérgio Cabral. A gente continua por aqui. Essas prisões foram decretadas pelo juiz Marcelo Bretas, que é da sétima vara criminal do Rio. A gente continua aqui de plantão. Em qualquer nova informação que a gente tiver, eu te chamo aí, Fachel.